Olá, mais uma edição do Informativo TV Caravelas está no ar. Na noite de ontem, um adolescente de 17 anos foi apreendido depois de uma tentativa de assalto no bairro Tiradentes, em Empatinha. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos teriam entrado em um açougue que fica na Avenida Ayrton Senna, portando uma réplica de arma de fogo. A dupla anunciou o assalto e tentou levar celular e computador da comerciante, quando foram surpreendidos pela reação de populares que os impediram de concluir o crime. Os bandidos ainda teriam tentado fugir, mas um deles, o menor que foi apreendido, foi impedido pelo grupo, que cercou até a chegada da polícia. O adolescente foi encaminhado à delegacia. Polícia Civil de Minas Gerais indiciou o prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius da Silva Bizarro, por leção corporal grave, em função de uma ocorrência que foi registrada no dia 24 de setembro do ano passado, quando dois jovens que panfletavam o atelial contra a candidatura de Marcos foram atingidos por um carro que era conduzido pelo então candidato. A conclusão das investigações aconteceu na última sexta-feira, mas só foi divulgada pela polícia na segunda. Para a Polícia Civil, as provas apontam que Marcos Vinícius teve a real intenção de atingir a integridade física dos jovens. Essa conclusão do inquérito policial desmentiu a versão apresentada, de que o acidente teria sido involuntário e que o veículo era conduzido por um assessor do atual prefeito. Foi apresentado aos ministros do TSE o protótipo de um novo modelo de urna eletrônica. O equipamento, totalmente modular, incorpora as novas tecnologias, dentre elas o voto impresso. Veja na reportagem. O novo equipamento foi pensado para destros e canhotos. O teclado apresenta uma distribuição das teclas mais inteligente. A urna está com um visual mais moderno, leve e simpático ao eleitor. Pensou-se nesse novo design com esse objetivo de um melhor diálogo entre o mesário e o eleitor, facilitar, portanto, todo esse trabalho. Ela é esteticamente muito bonita e vem se integrar a esse sistema extraordinário de apuração eleitoral que nós temos no Brasil. Eu achei o design moderno, bonito, futurístico. O aspecto externo é muito agradável. A parte frontal é um pouco mais alta do que a do modelo atual, proporcionando melhor visualização do que foi digitado. Outra novidade é a posição da bateria, localizada em um módulo externo. Essas mudanças vão permitir que o transporte aos locais de votação seja mais rápido. Numa viagem na região amazônica, que teria que ser feita por três viagens de avião ou de helicóptero, você pode fazer em duas ou até em uma viagem só. Isso diminui o custo da justiça eleitoral. Outra inovação é o módulo destinado ao repositório do voto impresso. Por ser fabricado em tecido flexível, o local destinado ao voto facilita a reposição. O novo layout foi pensado para atender a determinação do Congresso Nacional e implementar o voto impresso. Agora temos que acoplar também esse modelo do voto impresso. Estamos discutindo com o Congresso se é possível atrasar ou se é necessário mesmo fazer essa modificação. A urna eletrônica usada no Brasil completou 20 anos. Cada equipamento tem vida útil de 10 anos. A ideia é fazer a troca pelos novos equipamentos a cada eleição. Quando a justiça eleitoral realiza a compra de novas urnas para fazer a substituição e também para acompanhar o crescimento do eleitorado. Um incêndio em um galpão onde funciona uma oficina mecânica no bairro Cincão, em Contagem, na Grande BH, chamou a atenção de motoristas, pedestres e moradores da região. Uma nuvem de fumaça negra se formou e pôde ser vista por diversos lugares. O galpão fica na rua Ápio Cardoso. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10 da manhã e foi controlado com a ajuda de populares. Não há informações de feridos no local. Ainda de acordo com a corporação, o fogo se alastrou rapidamente por causa de um amontoado de madeiras que estava dentro da oficina. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Música é muito mais do que uma diversão o relaxamento. Ela também é usada para aliviar a dor, combater problemas psicológicos, promover a reabilitação física e acalmar a alma. Com tantos benefícios, a musicoterapia permite a comunicação para aqueles que precisam de necessidades especiais. Música A música tem várias funções na vida da gente. Ela amplia nosso potencial, seja em momentos de descontração ou de emoção. A música é capaz de mexer com o nosso corpo e até mesmo com a nossa alma. É difícil não sentir nada. Ouvir música não é só diversão. Ela pode ser usada para relaxar, melhorar a qualidade de vida ou até mesmo para tratar doenças. Música É por causa disso que a musicoterapia faz parte dos tratamentos adotados pelo SUS. Muitas vezes a linguagem verbal, para alguns pacientes é difícil. Mas quando entra uma linguagem não verbal, ele se sente mais acolhido e às vezes facilita o uso da palavra também. No Hospital da Criança, em Brasília, a música é usada em vários setores e faz parte da estratégia do tratamento do hospital. Às vezes quando a gente tem uma dificuldade de trabalhar com o paciente porque ele é muito voluntarioso quando é um paciente que não aceita bem o toque, o Vinícius vem, toca música para esse paciente, esse paciente fica tão vislumbrado com a musicoterapia que ele acaba relaxando e facilita o meu trabalho. Elton é um dos pacientes do Hospital da Criança, que é beneficiado pela musicoterapia. Com a ajuda da música, os fisioterapeutas do hospital percebem avanços no tratamento do Elton. O Elton, no caso, ele não gostava de falar, não gostava de ir no colo de ninguém, ele sempre teve muito medo. Então com a musicoterapia que ele passou a falar, que ele conseguiu dizer que ele não queria as coisas, ele ficou mais aberto para a fisioterapia e para outros profissionais. Glauciane é mãe de Elton e conta que com a musicoterapia é nítida a evolução e desenvolvimento do filho. Foi através da música que o Vinícius veio trabalhando com ele que ele deslumbrou totalmente e começou a babuciar que hoje em dia a gente já não aguenta mais. É que até para a gente tentar assistir alguma coisa a gente tem que ficar muito atento, porque ele não para, não para de falar e música, ele adora qualquer tipo de batida, de música, de instrumento, gosta de tudo. A musicoterapia vem para acalmar essas crianças, elas conseguem focar mais na fisioterapia, torna a fisioterapia mais fácil para essas crianças porque elas ficam mais felizes, que às vezes elas vêm com medo da fisioterapia, então me ajuda bastante. O Centro de Referência em Educação Inclusiva abriu hoje as inscrições para o primeiro curso básico de Libras de 2017. As inscrições vão até o próximo dia 12 e devem ser feitas no prédio do Centro Municipal de Educação Integrada, que fica na Praça 1º de Maio, em Timóteo. O curso é totalmente gratuito e tem como objetivo ampliar a comunicação entre surdos e ouvintes. A previsão é de que as aulas comecem no próximo dia 15, no prédio do Cefete de Minas. Para fazer as inscrições, será necessária a apresentação dos documentos pessoais e uma taxa de contribuição para o material pedagógico, no valor de R$ 30,00. Mais informações pelo telefone 3847-4336. E esta foi mais uma edição do Informativo TV Caravelas. Até a próxima! Música 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 Música